Aspa Denise E essa hora que eu vou Olha o cara que eu vou Que é o cara que eu vou assim Que é que eu vou chegar Olha a rapaziada Veja sempre perto As caras estão chegando E quando eu vou olhar Vejo todos os presentes Olha aí quando eu vou dançando Eu sou o cara que eu vou ficar Travado no meu coração E você? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.